a chuva e flor de pitai aberta a gente tem um medo aí de estragar o pólen né na hora de polinizar olha o pincel como tá todo sujo de pólen eu tô fazendo cruzamento de taiwan red com palora olha lateral dessa flor não está totalmente aberta estigminha normal pólen bem alto fértil umas umas pétalas bem interessante quando ela abre totalmente né eu vou mostrar um botão dela aqui como que ela é como que ela vem se formando megalantos né toda característica aqui ó bem definida de megalantos se arrocheado aqui e e aqui ela está polinizada já chuva já parou ela quando ela tá eu fiz uma estratégia quando ela tava um pouco é amarilando com fungo tratei o solo e deixei esse carazinho essa bucha bucha crescer em cima dela então ela começou espalhar os galhos para fora e eu ganhei um estímulo foi como se fosse um estímulo para ela procurar o sol né e ela saiu olha olha o tamanho dos cladóides tudo saiu dessa ramificação essa bucha vai ficar um tempo depois eu vou tirar e aonde ela começou procurar o sol ela produziu estão vendo aqui ó e como que ela buscou olha o tamanho dessa flor aqui deixa eu mostrar certinho olha olha a coisa mais linda o pessoal olha que beleza né e ela tá ali dentro ela já soltou aqui porque assim ela sente ameaçada né então ela quer propagar eu tenho uma flor ali dentro não vou entrar tá mas eu vou mostrar aqui ela tá ela tá totalmente aberta coisa mais linda deixa eu ver se eu dou um zoom para pegar e que bonita tem outra ali ó tá vendo deixa eu ver se pega aqui outra ali tem bastante flor de palavra aberta aqui e consegui coincidiu de abrir a taiwan wed então tô fazendo um cruzamento aqui depois a gente seleciona algumas sementinhas aí faz uma experiência para ver se houve uma um cruzamento muito legal aí genético e surge aí uma nova espécie né então é necessário fazer vários pezinhos aí e aguardar produzir para ver né é qualquer hora eu falo sobre esse enxerto aí né do surdo que é que são as sementes germinadas quando começa aquela cabecinha ali com os espinhos pode cortar ali a barbatana dela e já colocar em cima do cavalo eu fiz isso aí vou mostrar eu vou mostrar aqui ó o tamanho que já está isso é um cruzamento que eu fiz aqui é não lembro agora quais são tem anotado e tudo anotado tem vários aqui e aí eu coloquei hoje deu uma rompidinha aqui mas ele tá verde ainda eu acho que vai dar para continuar o crescimento já engordou era uma coisinha assim ó o tamanho que já está 25 cm mais ou menos então é isso só para repassar aqui ó tem também eu acho que essa daqui é a orejona se eu não me engano talvez seja até uma trícia mas elas começam produzir porque sente ameaçada pelo sufoco né desse mato todo aqui tá subindo aqui no na espaldeira delas né ou começam rebrotar para fora e eu achei que ia conseguir fazer um estímulo nessa variegata e não consegui fazer e agora ela não soltou nenhum botão mas estão bonitas ó a palavra tá com os cladóides bem legal e os cladóides já começaram a produção né é porque é época também né E aí como eu fiz um transplante de plantas né até ela se pode adaptar eu tava muito parada aí começou a crescer essa bucha ela começou a rebrotar é interessante e ela produz bem viu as partes que já estavam para fora não produziu os cladóides aqui que não estavam é no estímulo né então é isso daí só para compartilhar mesmo uma flor dela que é muito bonita e já expliquei um pouquinho do conceito aqui que eu fiz é mostrando o resultado dele também às vezes que se tivesse normal numa espaldeira né ou no pneu ali no morão teria produzido normalmente então não significa que foi isso que fez ela produzir mas pode ter ajudado às vezes eu sufoco algumas plantas para ela buscar sol buscar luz né e ela dá aquele arranque de crescimento e eu tenho feito esses testes aqui no meio das pitaias eu tive os resultados aí de plantas que nunca produziram veio a produzir esse ano né como a peruana laranja entre outras a gente mostra em outro vídeo para não estender muito vou ficando por aqui e apresenta a palavra aí mais uma vez que o ano passado mostrei eu colhendo né a flor dela todo processo não sei se eu cortei a fruta não lembro mas aqui eu vou ver se eu corto mostra fruta explico que até um saborzinho de uva Thompson bem madura muito docinha brix bem elevado vale muito a pena uma espécie que tem aí disponível também no contato que eu deixei na descrição quem tiver interesse entra aí que a gente manda um cladode bem bonito para vocês tá bom grande abraço a todos a todos